É projentado a casa, é o corpo no cama, eu coloco o céu, nem alama, nem alama É o caso de um monte, é o sato marinha, é o resto de mar, tô na luz da manhã São as águas de mar, se o fechou me veio, é o começo de virar o teu coração É uma cobra, é um pau, é um gelão, é o seu, espinha no meu, é o coche no meu São as águas de mar, se o fechou me veio, é a promessa de vida no teu coração É um pau, é, 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 é o fim do caminho, é o resto de truco, é um pouco sozinho É um passo, é uma ponte, é um sato marinha, é o resto de mar, tô na luz da manhã São as águas de mar, se o fechou me veio, é a promessa de vida no teu coração São as águas de mar, se o fechou me veio, é o resto de mar, tô na luz da manhã São as águas de mar, se o fechou me veio, é o resto de mar, tô na luz da manhã Somos águas de nosso Fechando o verão É promessa de cuidar Com o teu coração É o meu amor 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 É o meu amor